Como é que tá aí pra essa temporada do inverno 2013? Tá bom também, né? Tem menos desfile, porque é coleção de inverno, tem menos desfile masculino, mas não tem o que reclamar. Graças a Deus, tá tudo ótimo, indo com fome. O Anderson, ele é Paraná esse, mas morou um tempo lá pro Porto Alegre, né? Morei, morei, morei 11 anos em Porto Alegre, no Cristal. Tem a minha família toda que mora em Porto Alegre. Vó, tias, tios. Conta pra gente os trabalhos que mais marcaram a tua carreira até agora, Anderson. No Brasil foi campanha da Blumen, Bruno Minelli, Triton que eu fiz. Meu São Paulo Fast Week passado. Lá fora eu fiz campanha da Valentino, tenho campanha da French Connection, que tá agora, e algumas outras que estavam pra sair aí. Projetos agora pra este ano, viagem, como é que tá? Tô, eu acabei de chegar, cheguei faz dois dias lá de fora, fiz as coleções de Milão, e vim pra cá pra fazer as coleções. Daqui uma semana eu tô indo pra Miami, vejo minha namorada que tá morando lá. Depois tô voltando pra Nova York, que eu tô em base em Nova York, morando em Nova York já faz um ano. O que o Anderson prefere mais fazer? Fotos, vídeo, passarela? Desfiles, passarela é o melhor. Trabalha mais com o público. É o mais adrenalina, o mais ali. É aquele momento, é aquele ou nada. É aquilo, ou manda bem ou não manda mal. Anderson, muitos modelos saindo lá do Rio Grande do Sul, eu queria que tu desse aí teus conselhos pra quem quer ingressar nessa carreira, que no começo tem toda aquela história, faz foto com quem, vai pra agência, dá os passos aí que tu acha que de repente tu teria dado, de repente mudado, ou que tu deu, não é? Ah, o negócio é que essa vida de modelo, qualquer um é capaz de fazer, que tenha as alturas, as medidas certas, o potencial e força de vontade, né? O principal de tudo é força de vontade e atitude. Então, eu vou te dar, 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 eu vou te dar